Olá minha gente, uma honra muito grande de receber a senadora Silão Tebet aqui na nossa capital, uma visita ilustre que marca aqui uma cor religionária que se destaca em nível nacional como grande senadora, grande mulher, preparada, qualificada, orgulho do Mato Grosso, uno e indivisível de todas as gerações. Muito obrigado pela honrosa visita, senadora Silão Tebet.